Bom dia, amores! Mais um vlog de Rote iniciando. Hoje é quarta-feira, agora são 7h... 1h, nossa, tô perdida. 7h30, tô indo pra aula, acabei de deixar minha irmã. Hoje eu tenho aula do Morfo e depois tenho aula de terapêuticas. Vocês vão acompanhando o dia com... Eu peguei de cheque na faculdade, queria tomar cada manhã porque eu tomo um monte de fome, mas tá no horário certinho de dar aula, então eu vou ter que subir. É porque eu peguei um trânsito meio chatinho e, assim, eu saí 10 minutos de casa mais tarde. Se eu saí 10 minutos mais tarde, do horário que eu tô acostumada, eu demoro, tipo assim, meia hora a mais. Então, não dá. Mas enfim, tô indo lá pra aula do Morfo. Tô saindo aqui da aula, a gente teve aula do Morfo e aí depois teve terapeuta, só que terapeuta que a gente tá saindo agora 11h15 porque faltou energia. Aí a gente fez metade da aula, a outra metade ficou pra semana que vem porque tava sem condições, tava muito escuro, ninguém tava conseguindo se concentrar, sabe, no escuro e fazer as questões. Então tô indo pra casa, chegar lá e falar com vocês. Eu queria passar no banco, mas não vai dar tempo que minha mãe tem que ir. Ela vai precisar do carro pra fazer o negócio. Só passar aqui no cadraco. Mas aí ela vai precisar do carro, então eu vou pra casa. Ué, tem que contar. Erro de leitura. Repita a operação. Não sei por que que tá dando erro de leitura essa máquina. Retire o comprovado. Tá indo aí. Como fazer dieta com isso? Tem uma visita aqui em casa, a Vete, aí ela faz bolo, aí ela fez esses dois. Esse aqui é pra célula à noite e esse aqui é pra gente. Mas olha isso, gente. Ele é tipo vulcão, metade do vulcão dele é brigadeiro e a outra metade é o morango. E tem alguém pedindo aqui. Tá pedindo o bolo, meu filho? Ele já sabe quando você tá aqui na mesa com comida. Aí ele vem pedir. Então, eu já almocei. Tô aqui em casa. Vou explicar pra vocês mais ou menos como é que tá em relação à faculdade. Pra vocês entenderem um pouquinho mais como é que vai ser a minha rotina esses dias de vlog. Então, ontem eu tive prova. Então, ontem meio que acabou o módulo de urgência e emergência. Daí vai começar na sexta o módulo de pediatria. Só que assim, ainda não tem assunto de tesourinha, então assim, eu não tenho tanta coisa pra estudar. O que eu tenho é mais o roteiro do morfo de hoje, que eu meio que já fiz lá. É mais só organizar e fazer com o objetivo do roteiro. E, enfim. E acho que eu vou passar ali pra um resuminho, enfim. Que eu já tinha feito de habilidades clínicas. Nossa, você tá parecendo meu joelho aí. Mas aí, é isso. Então assim, eu não tenho muita coisa pra estudar esses dias. Eu estou na minha mini férias entre módulos. Só pra explicar pra vocês. Então, o que eu vou fazer agora à tarde? Eu vou editar o vídeo que eu bava hoje. Que é um vídeo de série vlog que eu tinha gravado na época que eu tava fazendo pras provas. E aí, vai estar já no canal. Então, só assistindo. Vou deixar aqui pra vocês no link aqui embaixo. Vou editar o vlog de rotina. Que eu gravei segunda e terça. E vou, acho que, passar o resuminho ali. Porque eu tinha feito um resumo na primeira aula de habilidades clínicas. Só que eu tinha feito ele num caderninho. E na próxima aula eu comecei a fazer numa folha pautada, sabe? E aí, pra poder encadernar junto, eu vou passar pra folha pautada. E vou organizar o roteiro do Morpho. Que eu já fiz durante a aula do Morpho hoje. Já fiz quase tudo. Ficou faltando, acho que, um objetivo pra fazer. E, enfim, organizar. Porque eu fiz tudo doido. Tipo, só fui anotando. Não deixei organizadinho bonito. Então, acho que eu vou primeiro editar o vídeo de hoje. Pra poder deixar ele subindo. E aí, depois eu vou fazer essas coisinhas em relação a resumo. Passar limpo e coisa. E aí, eu acho que eu vou gravar um story vlog enquanto eu estiver fazendo isso. E o roteiro do Morpho, eu vou mostrar. Porque sempre me perguntam o roteiro do Morpho como é que eu faço. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço os meus roteiros do Morpho no story vlog. Mas, enfim, vocês vão acompanhando o resto do dia aí comigo. Tô aqui, o vídeo tá subindo. Eu tô muito chocada com a nova atualização do YouTube. Tem a opção de você, tipo, botar um evento, algo, tipo... Então, quando eu tô subindo, ele aparece pra vocês que tá o horário, o vídeo vai estar liberado e qual é o vídeo. Então, vocês já sabem, tipo assim, o que eu vou liberar e o horário. Sério, eu achei isso o máximo. Adorei. Já botei aqui. Não sabia que tinha alguma pessoa comentando, mas tinha pessoas comentando, tipo... Ai, que isso? Como sim? Já dá pra aparecer igual o vídeo? Tal. Enfim, todo mundo ficou chocado igual eu, mas adorei. É bom porque quando eu for liberar vídeo que não tá em dia programado, às vezes eu libero vídeo extra. Daí vocês já ficam sabendo horas antes que vai ter vídeo extra naquele dia e tá o horário. Então, vocês conseguem botar na agenda e se programar melhor. Então, adorei essa opção. Adorei mesmo. Enfim, já tô subindo vídeo aqui. E aí, eu vou começar a estudar. Gente, eu tava conversando com o pessoal do grupo que... Enfim, do grupo do WhatsApp. E eu falei um negócio pra vocês lá. E eu vou falar aqui pra vocês, porque muita gente não tá lá no grupo. Eu não tô dando conta, assim... Eu tô publicando, às vezes, cinco vídeos por semana. E eu não tô dando conta de publicar os vídeos e responder todos os comentários. Então, eu conversei com ele e eles acharam a ideia de melhor. Eu curti todos os vídeos, dar um coraçãozinho em todos os comentários que eu li. Pra pessoa saber que eu li aquilo. Porque eu sempre leio todos os comentários de vocês, mas às vezes eu não dou conta de responder. E responder apenas os comentários que são perguntas. Tipo assim, alguma coisa que eu falei no vídeo e a pessoa não entendeu e quer perguntar. Enfim, então eu vou fazer desse jeito. Então, eu não fiquem chateados. Se eu não responder esse comentário, eu vou responder aqui esses que são perguntas. Mas todos que eu vejo, eu vou dar o meu gostei lá, o meu coraçãozinho. Pra vocês saberem que eu vi, que eu gostei do comentário, tá bom? Só pra deixar isso claro pra vocês, pra ninguém ficar chateado. Mas, enfim, tá impossível. Com a minha rotina, publicar cinco vídeos por semana e ver todos os comentários. Tem vídeo que tem cento e poucos comentários. Imagina, cinco vídeos por semana. Quinso e poucos comentários. Vou perder, no mínimo, umas cinco horas respondendo tudo isso. Então, assim, não tem condições. Bom dia, amores. Acabei de estar aqui na faculdade e agora eu tô dando já horas. Mas, vou aproveitar esse tempinho pra tomar café da manhã, que eu não tomei em casa. E acho que vai dar tempo, porque ainda falta cinco minutos. E, geralmente, os professores atrasam um pouquinho essa aula. Agora é aula de habilidades clínicas. Eu não sei se vai ser de novo, tipo, um mesmo simulado de restrição cardiopulmonar. Vamos ver. Acabei de sair daqui da faculdade. Tive aula de habilidades clínicas. Foi, primeiro, uma aula teórica de restrição cardiopulmonar na criança. Depois, a gente treinou a restrição cardiopulmonar na criança. E aproveitamos pra treinar também no adulto, só pra revisar, porque a gente tinha treinado antes. Agora acho que eu vou no shopping, porque eu tenho que ir no banco e eu quero ir na livraria comprar a caneta Duo da Faber. Mas aí eu mostro pra vocês. Tô aqui na leitura do shopping, comprando a caneta Duo da Faber, com indicação da Fabi. Porque ela sempre fala que é boa pra fazer lettering, então eu vou comprar pra testar. Só que não é barata não, gente. Tá R$40,00 e de 24 cores são duas canetinhas. E eu tô dando uma volta olhando aqui, porque não resisto a coisa de papelaria. Pronto, já resolvi tudo que eu tinha que resolver. Já fui no banco, já fui na leitura comprar as canetinhas Duo da Faber. Agora eu vou só apagar o assinamento aqui do shopping e já ir pra casa. Já em casa eu quero dar uma estudada antes de ir pro... Antes de almoçar e antes de ir pro Misco. Oi, filho. Quer ir pro sofá? Vamos pro sofá, vem. Oi, amor. Calma. Fica calma. Não. Sem beijo na mamãe. Você quer lamber o nariz da mamãe, vida? O nariz por causa. Coloquei o bolo pra mim. O bolo que eu mostrei ontem. Gente, acho que não vai rolar isso da agora não, porque... É... Eu acho que eu tô ficando doente. Sempre quando é semana de prova, a minha imunidade cai um pouco, porque eu não como direito, eu não durmo direito, enfim. E eu acho que aconteceu isso, que eu tive prova na terça-feira e prova semana passada. Porque eu tô ficando o corpo muito mole, sabe? Quando você tá se sentindo mal. Então, desse jeito, eu acho que eu vou... Eu só tenho que editar o vídeo, o vídeo de hoje, que eu vou editar esse vídeo de hoje. E dar uma descansada e, enfim, a noite, se eu estiver mais recuperada, eu estudo. Até porque eu não tenho, assim, coisa, conteúdo pra estudar pra agora. Eu ia mesmo só organizar o morfo, que eu já tinha feito e só faltava o objetivo. E eu ia passar limpo algumas anotações que eu fiz de uma aula. Só passar limpo, que eu já estudei. Então, assim, não tem muita coisa pra estudar. Então, acho que eu vou dar esse descanso pra não ficar mal, entendeu? Enquanto ainda tá no início, assim, da virose. Olha, coloquei aqui nesse copinho as canetas da Du, ficou sobrando espaço. Dá pra ter colocado, acho que dá pra ter colocado se eu tivesse comprado o kit de 24 cores. Ou de 24 canetinhas, 48 cores. Mas eu acho que não precisava de tantas cores, assim. Esse aqui foi suficiente. Coloquei esses parentes, que eu consigo ver as cores, olha. Todas as minhas canetas, ainda tem alguns guardados ali. E aí eu tava testando fazer letra, hein. Então, assim, ignorem que eu escrevi palavras bem aleatórias aqui. Mas é bem facinho de fazer. A primeira vez que eu testei fazer, eu já consegui fazer a letra assim. Então é bem facinho. Essa foi uma dica da Fabi, essa caneta. E eu amei, amei mesmo. Vale super a pena comprar. Oi, gente. Acabei nem falando com vocês, né. Mas cheguei em casa. E... Que ódio que eu estou. Por quê? Coloquei o vídeo pra subir, pra carregar durante a tarde, né. Cheguei agora e o vídeo travou. Ele não carregou. Que ódio. Coloquei pra subir de novo. Mas, tipo, agora já é quase 7 horas. E aí o vídeo vai atrasar. Porque tá subindo de novo agora. Ainda falta 1 hora e 10 minutos ali no tempo que o YouTube estipula, sabe. E já é quase o horário de ter publicado o vídeo. Que raiva. Eu odeio quando essas coisas acontecem. Mas tudo bem. É... Pedi lanche. Vou comer hambúrguer. Porque, enfim, não sou obrigada. Daqui a pouco deve estar chegando. Vou comer demais cedo. Porque amanhã eu vou fazer exame de manhã. E tem que ter 12 horas de jejum. E eu quero fazer logo de manhã cedo pra ficar amanhã livre. Porque eu tenho que... Enfim, quero... O que eu não estudei hoje de manhã. Hoje na hora do almoço. Quero estudar amanhã. Quero passar a limpa os negócios. Enfim. Acabou de estar com o telefone. Acho que meu lanche chegou. Vou comer. Acabou de chegar meu lanche. Eu pedi um eggs burger. E, gente, é do Ice Body. Essa maionesezinha deles é a melhor da vida. Sério. Muito, muito, muito boa. Nunca comi uma tão boa. E agora eu vou comer com uma Coca-Cola. Pronto. Já comi. Hoje eu vou dormir cedo. Porque amanhã de manhã eu vou fazer exames... Exames de rotina mesmo. Só pra ver como é que tá tudo. Colesterol, triniclerídeos, glicemia, essas coisas. E aí tem que ficar dias rum. Só que se eu ficar acordada, eu morro de fome. Eu sinto fome, assim... A cada duas horas você tem que ir pra menos. Eu não como muito. Mas eu tenho que ficar beliscando, sabe? E aí eu vou sentir fome. Então eu vou dormir pra amanhã já ir logo cedo fazer o exame. E tô com um pouco de dor de cabeça também. Ai, vocês sempre falam sobre minha dor de cabeça pra eu pesquisar e tal. Gente, fiquem tranquilos. Eu já pesquisei em relação a isso. Enfim. Minha dor de cabeça tem em relação a coluna. Eu tenho escoliose. Minha escoliose já é no casado, já... Mais próximo da cervical. Já é na região torácica. Próximo da cervical. E por isso é um motivo das minhas dor de cabeça constantes. Sim. É recorrente isso. E... Enfim. Só pra ficar tranquilo. Não é nada demais. Não tô com nada demais comigo. É só em relação mesmo a minha coluna. Aqui eu tenho essa escoliose. Já fiz tratamento em uma época. Tipo assim, fiz pilates, fiz RPG. Enfim, melhorou bastante depois que fiz RPG. Só que eu tenho que ficar fazendo sempre. Porque melhora e depois piora, entendeu? Se eu parar de fazer. Se eu ficar fazendo esse... O RPG direto. E aí eu não tenho tempo de ficar indo sempre e tal. Mas... Não se preocupem. Já é comum isso. E agora eu comecei há pouco tempo o tratamento. Então, tipo assim. Já tinha muito tempo que eu não tinha dor de cabeça. Há muito tempo. E... Mas é isso, gente. Eu vou dormir porque senão eu morro de fome. Morro de fome mesmo. Tipo assim. Já estou com vontade de me lancer. Eu comi faz pouco tempo. Então eu vou dormir. Porque senão eu não vou aguentar o jejum. É a pior parte, assim. De fazer exame é o jejum. E aí amanhã eu acordo cedinho. Sete horas eu já quero estar lá. Pra fazer exame de sangue. Pra gente ir comer. Bom dia, amores. Eu estou no carro. Indo pro laboratório fazer os exames. Espero que lá lhes dêem café da manhã. Depois que eu tô morrendo de fome. E eu adoro café da manhã de laboratório. Mas... Estou indo pra lá. Depois falo. Nossa, passou um buracão. Depois falo com vocês. Então, gente. Já cheguei em casa. Eu tirei sangue. Como vocês estão vendo aí. E aí eu também fiz unha. Quando cheguei em casa. A moça que vem fazer unha. Ela vem todas as vezes fazer minha unha. Ela tava aí. Então eu já fiz a mão. Eu ia filmar lá no laboratório. Tirando sangue. Só que... Eu até levei minha mãe pra filmar. E aí quando ela começou a filmar. O cara falou que não podia. Não sei o que aí. Então a gente não quis caçar a briga. E aí não teve como filmar. Mas... Gente, eu sou uma pessoa muito medrosa. Vocês tem medo de tirar sangue? Comenta aí quem tem medo de tirar sangue. Ou injeção. Qualquer coisa que relaciona a dar agulha. Eu morro de medo. Morro de medo mesmo. Só que eu tô conseguindo superar. Esse ano pela primeira vez. Eu fui tirar sangue sozinha. No início do ano. Dessa vez eu fui. Tipo assim. Minha mãe foi comigo só pra ela filmar. Mas assim. Eu tava bem mais tranquila. Eu fiquei com um pouquinho de medo. Como sempre. Mas não foi aquela coisa. Eu ficava tipo em pânico. Quando alguém me tirar meu sangue. E aí eu já tô conseguindo superar. Só queria falar isso com vocês. Dá. Ah. Eu gravei um vídeo. Acabei de gravar um vídeo. Vocês me pediram demais. 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 Então o vídeo já vai estar no canal. Que eu vou liberar hoje. Vou deixar o link aqui pra vocês. Que é um tour pela minha escrivaninha. Então eu mostrei tudo. Como é que é a minha escrivaninha. Como é que eu organizo. Tudo que tem nela. Então se você sempre tem a curiosidade. De saber como é que é a minha escrivaninha. Assista o vídeo. Vou deixar aqui embaixo. No bloco de informações pra vocês. Mas enfim. Agora que eu terminei de gravar esse vídeo. Eu vou editar. E... Acho que é isso. Depois me arrumar pra ir pra aula e almoçar. Hoje vai começar um novo módulo. Então quando eu voltar pra casa. Já vou ter que estudar pra tutoria. Só que eu não tenho nada pra estudar pra tutoria de hoje. Que hoje é a abertura. A abertura do primeiro problema de pediatria. Mas enfim. Vou agora editar o vídeo. Depois eu falo com vocês. Já estou aqui no carro. Indo pra tutoria. Nem mostrei pra vocês. Porque gravei o vídeo. Daí fui editar. E terminei na correria. Nem sei se eu consegui liberar o vídeo hoje. Porque ele ficou renderizando. Daí depende do horário que eu voltar pra casa. Eu consigo liberar hoje pra vocês ou não. Acabei de sair da tutoria. Agora é às 5h30. E eu estou correndo. Porque meu pai tinha ido no aeroporto em meia hora. Então depois eu falo com vocês. Cheguei em casa. Eu conto como é que foi a primeira abertura de pediatria. O papai acabou de chegar. Ele estava no Japão. E olha o que eu já vi. Já vejo. Mugi. Eu conheço o pacote que eu comprei no Canadá. Ai meu Deus. A preta é minha. A azul preta. A preta e a azul. E tem outras coisas. Tipo comidas. Chegou as coisas que o papai comprou. A mamãe está morrendo ali atrás comendo. Mas olha a quantidade de coisa. Esse é o melhor chocolate da vida. Cadê? Esse é o meu preferido. Desde criança. Eu amo. E tem um monte de caneta aqui. É o meu preferido. Tem um monte de caneta. A mamãe é apaixonada por isso. E olha a tona de caneta da Muji. E da Zebra. Caraca. Tem muita caneta. Olha isso. Tá cheio de caneta. É muito boa essas uvinhas. Tem kit-kat. Tem um monte de coisa. Ai eu amo. Queria falar que eu estou muito emocionada. Porque meu pai trouxe coisas que eu amo. Que não tenho acesso aqui no Brasil. Tipo. Isso daqui é uma coisa beijinha. Sabe? Esse snackzinho. E tipo. Isso é o gostinho de infância. Vocês não tem ideia. Eu comia muito quando criança. Na época que eu morei no Japão também. Comia bastante. Então assim. Eu não comia isso há décadas. Tipo sei lá. Faz muito tempo que eu não comia. Da última vez que eu fui no Japão. Eu não comi. E. Nossa. Acabei de comer um. E eu estou já. Papai vai ter que trazer. Papai vai me escrever pra lá de novo. Então ele vai ter que trazer. Chegou minhas mouges. E as minhas canetinhas da Zebra Serasa também. Muita coisa assim. Muitos doces que. Eu não pedi muitos assim. Pra ele. Mas. Eu pedi os principais. São coisas que eu comia muito quando criança. Tipo assim. Tem um chocolate. Que é um chocolate da vida. Sério. Um chocolate da vida. Que eu comia muito quando criança. Então assim. Estou muito emocionada. Estou muito feliz. Mas. Enfim. Tentei colocar o vídeo pra subir ali. Eu não sei se eu vou conseguir liberar hoje. Porque minha internet tá muito lenta. E aí eu cheguei. Fiquei tão empolgada com as coisas. Eu esqueci que eu tinha que chegar. E ir direto e botar o vídeo pra subir. Mas tudo bem. Daqui a pouco eu volto aqui pra falar pra vocês. Quais são os assuntos que eu tenho que estudar. Que agora a gente vai se pra jantar. Eu acho. Porque. É isso. Depois eu falo. Pra falar com vocês. Assuntos da tutoria. Como é que foi a tutoria. Essas coisas. Vim aqui com a minha família. Jantar. No restaurante japonês. Vídeo de sempre. Até a maqui de salmão. Sempre peço. Acabei de chegar em casa. Antes de deixar o vlog pra vocês. Eu vou falar um pouquinho como é que foi a tutoria. Qual é o assunto que eu vou estudar. Essas coisas que vocês gostam bastante. Então. A tutoria hoje foi o primeiro problema do módulo de pediatria. Foi só a abertura. E foi bem tranquila. Enfim. Discutiu. Tinha bastante conhecimento prévio. Então foi bem legal. Que durante a discussão eu lembrei de muita coisa. Porque eu já tive pediatria antes. Já tive essa segunda vez que eu tô entrando pediatria na tutoria. Então assim. Eu lembrei de bastante coisa. Foi legal. Mas. Enfim. Vou mostrar agora pra vocês o problema. E eles sempre dão um caderninho. Assim. Vou mostrar pra vocês o que é que tem nesse caderninho. Então. Esse é o caderninho. É o manual que eles dão. Cada módulo tem esse manual. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que tem. Tá. Aqui tem uma apresentação sobre o módulo. E aqui são os horários. Então. Grifei os horários das minhas aulas. Aqui é quando que vai ter abertura, fechamento, prova. Enfim. Então também grifei. E sempre coloca essa árvore temática. Que tem os principais temas que a gente vai estudar. Aqui no caso é a síndrome anêmica. Síndrome febril. Respiratória. Distúrbios metabólicos. Síndrome diarreica. Síndrome quitérica. E vitalidade e maturidade. Esses são os principais assuntos. Dentro deles tem outros tópicos. Então por isso que tem essa árvore. Ah. Aqui eu não falei pra vocês. Mas aqui são os objetivos. Então tem todos os livros e módulos. São muita coisa. Exemplo. Esse é desse problema. Reconhecer as condições do pré-natal. Parto, pós-parto. Que interfere no bebê. Na unidade de mãe bebê. E na família. Identificando e caracterizando afecções mais frequentes. Deste período de vida. Com ênfase para a prematuridade. E suas consequências. Infecções congentas. Astorches. E HIV. E suas principais complicações. Interesse não natal. E suas principais causas e consequências. Os distúrbios respiratórios recém-nascidos. Então esse aqui é um dos que vai ser esse problema. Então tem vários objetivos aqui. Como vocês podem ver. Todos os objetivos vão ser abordados durante cada tutoria. São cinco tutorias esse módulo. Aqui é um espaço para a gente notar os objetivos. E aqui eles colocam a bibliografia. E quais são os temas das palestras. Então é basicamente esse caderninho. Que sempre dá o início de cada módulo. E esse aqui foi o problema que eles deram pra gente. Então o problema sempre vem dobrado. De um modo que a gente só vê. A princípio, a identificação e o que é a principal. E conforme for discutido a gente vai abrindo. Então era um recém-nascido. Sexo masculino de 48 horas de vida. Com disco fotorrespiratório e infecção congênita. E aqui em todo o caso. Então agora eu vou falar os objetivos. Que é o que a gente tem que estudar em casa. Nesse final de semana para o fechamento. Vou falar de um modo geral. Os principais objetivos. Porque dentro de cada coisa. Tem muitos critérios. Por exemplo. Desconforto respiratório. Para a gente estudar no recém-nascido. E aí tem muitas coisas dentro de desconforto respiratório. Tem as principais causas de desconforto respiratório. No recém-nascido. Como tratar. Abordagem inicial. Então cada um dos objetivos. Eu vou falar para vocês. Tem muita coisa dentro. Mas eu não vou detalhar tanto para vocês. Porque eu acho que não vai ser tão interessante. Além de desconforto respiratório. Tem a parte de infecções congênitas. São todas as principais infecções congênitas. Tem a parte de quiterícia. Quiterícia neonatal. Aí tem também. A abordagem. O atendimento inicial do recém-nascido. Na célula de parto. Tanto para o recém-nascido normal. Quanto para o recém-nascido de uma mãe portadora de HIV. Como é que é todo o processo. E tem aquelas coisas basiconas. Tipo. Prematuridade. Quais são os fatores de risco para um bebê ser prematuro. Quais são as principais complicações de bebê prematuro. Enfim. Tudo sobre prematuridade. E aquelas principais classificações de pediatria mesmo. Sabe? Tipo. Ah. Se o bebê é pré-termo. Pode ter matermo. Se ele é pig ou gig. Essas coisas assim. Bem tranquilas de pediatria. Mas é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Não esquece de clicar no gostei. Se é novo no canal. Deixe se inscrever aqui embaixo. Para não perder mais nenhum vídeo. Um beijo. E tchau, tchau.